Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta que não é centenas, são milhares de pessoas que estão me perguntando nas redes sociais e centenas de pacientes por mês me perguntam na minha clínica privada. Doutor Fernando, hemorroidas viram câncer? Hemorroidas viram tumor? Se nós não fizermos nada? Vamos lá. Antes de responder, vamos fazer apenas mais alguns adenos que eu sempre faço questão de falar quando eu falo sobre hemorroidas. Primeiro de tudo, hemorroidas todos temos desde que nós nascemos. Sempre que eu tenho oportunidade para falar para médicos, palestrar para pessoas da área da saúde, eu digo isso. Porque hemorroidas as pessoas se referem aos vasos hemorroidários, que são os nomes dos vasos que irrigam tanto o reto, canal anal e o ânus. Então hemorroidas, eu digo sempre para todas as pessoas, você tem, eu tenho hemorroidas. O problema é quando está a doença hemorroidária. É quando esses vasos, eles estão doentes, eles estão dilatados. E hoje em dia sabe-se que não são só veias que se dilatam. Antigamente pensava-se que hemorroidas eram chamadas apenas de veias dilatadas. Não. Descobriu-se que tanto artérias, que é o sangue oxigenado, também ele se dilata juntamente com essas veias. Eles acabam se entrecruzando e formando uma coisa que nós chamamos de xantes artério-venosos. Quer dizer, comunicações tanto venosas como arteriais. Tem tanto sangue oxigenado como sangue não oxigenado. Quando esses vasos, vamos chamar assim, eles estão doentes. Então a doença hemorroidária, que pode ter primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, tem vários vídeos que eu falo sobre hemorroidas, cirurgia de hemorroidas. Você pode olhar e entender um pouco melhor sobre isso. Quando nós falamos sobre doença hemorroidária, entende-se que são vasos dilatados que estão causando algum tipo de sintoma. Desde um simples sangramento vermelho vivo, quando você defeca e vai aos pés, e estima-se que até 70% a 80% dos homens e mulheres terão alguns sintomas de doença hemorroidária ao longo da vida. Então possivelmente você que está assistindo esse vídeo, você vai ter em algum momento da sua vida algum sintoma de doença hemorroidária, que é algo extremamente comum, extremamente prevalente em todos os seres humanos. Pode ir desde um simples sangramento, como até uma grande hemorragia. Pode ter hemorragia por doença hemorroidária, doutor Fernando Lemos? Sim, pode ter. É raro, é incomum, mas pode. Eu tenho um caso de um paciente meu com duas videocolonoscopias feitas, o intestino dele normal, sem divertículos, sem anjodisplasia, que são umas alterações vasculares que dá mais no colo direito. Apenas tinha doença hemorroidária volumosa e ele sangrava demais. Até que ele precisou fazer três unidades de chá, de uma transfusão sanguínea por causa do intenso sangramento que ele tinha por causa dos vasos hemorroidários doentes. Como pode também ter prolapso, a pessoa fazer uma força, notar que desce para baixo em relação ao ânus e tem que empurrar para dentro com a mão. Ou você defeca, vem para fora e volta sozinho. Ou você defeca e nota que incha toda a região anal e depois desincha. Até um prolapso completo. Por exemplo, hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui, teve um paciente meu que chegou com uma trombose hemorroidária universal. Ou seja, todos os vasos hemorroidários, tanto os internos como os externos, estavam dilatados, everteu, virou o reto para fora. Estava com áreas de necrose. Tivemos que fazer uma cirurgia de urgência nesse paciente aí. Ele estava com uma dor insuportável. Não conseguia nem sentar. Não conseguia com medicação nenhuma. Foi até num plantão. Fizeram dimorph, que é uma morfina nele subcutânea. E não aliviou. Apenas após o procedimento cirúrgico que deu para aliviar. Então, essa introdução foi para falar o que a doença hemorroidária pode causar. E eu já lhe indico qualquer sangramento, desconforto, edema, inchaço, ardência na região do reto e do ânus. Procure um coloproctologista. Mas eu já quero responder a pergunta. Doença hemorroidária vira câncer, vira tumor? Não. Em hipótese alguma vira câncer, pessoal. Por favor, isso aqui. Ou seja, você tem que tratar para evitar um grande sangramento, para evitar um grande prolapso, para evitar um grande desconforto, uma grande incomodação na tua vida. Mas não porque vai virar tumor ou câncer. Vamos parar com esse pensamento de que doença hemorroidária é o início de um câncer. Não é. Porém, eu acho que a parte mais importante do vídeo vai ser o que eu vou falar agora. Um dos vídeos, eu fiz um alerta geral em relação ao que eu vou falar neste momento. Mas eu quero falar mais uma vez. Por que tem surgido tanto essa pergunta se hemorroidas viram câncer? Sabe por quê? Porque estão tratando muitas pessoas dizendo que é hemorroidas e, na verdade, é um câncer de reto, um câncer de intestino. Isso aí, infelizmente, cai nas minhas mãos aproximadamente uns 10 a 15 casos por semana. De pessoas que me dizem, eu estou tratando há 8 meses, há 10 meses para hemorroidas. Por causa de uma ardência, por causa de um sangramento, por causa de um desconforto no reto. E eu vou examinar um câncer de reto. Ou em outros casos, tratando por um sangramento ou alguma alteração de hábito. A gente vai fazer uma videocolonoscopia e está com câncer de intestino lá dentro. Esse assunto surgiu, esse pensamento de perguntar que hemorroidas viram câncer. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão mal diagnosticadas. Consultando com médicos não especialistas. Tratando há muito tempo para a doença hemorroidária com hemovirtus, com proctil, com ultraprocti, com venalote, com varicel, com flavênus, com diosmin. Nada contra essa medicação. Só que, na verdade, não é hemorroidas. É um câncer. Não quer dizer que a hemorroidas viram câncer. Sempre foi um tumor. Sempre foi um câncer. Mas estava sendo tratado de forma errada e equivocada como hemorroidas. Mais uma vez, meu alerta. Procure um coloproctologista. Você tem que ter um coloproctologista como a mulher tem o seu ginecologista e como o homem tem o urologista. O coloproctologista, tanto para homem como para mulher, tem que, no mínimo, uma vez no ano, fazer uma consulta para uma avaliação do seu intestino e do seu reto. Quem não se inscreveu no nosso canal, clica aqui em inscrever-se. Logo vai aparecer um sininho. Se você clicar nesse sininho, você vai receber em primeira mão sobre vídeos novos aqui no Planeta Intestino. Se você puder dar um like, um ok, um curtir aí, nos ajuda bastante. E mais uma vez eu agradeço a fidelidade dos seguidores do Planeta Intestino, que está se espalhando para todo este mundo. Já estamos com quase 20 milhões de visualizações no YouTube, graças a vocês. E o objetivo sempre principal, eu digo, não é em hipótese alguma para enaltecer e levantar o meu nome. Eu quero levantar uma bandeira de orientação. De fazer as pessoas falarem mais sobre o intestino, que é um órgão pouco falado, são doenças pouco faladas, e as pessoas acabam morrendo de problemas intestinais e problemas retais por falta de orientação. Porque eu sei que, infelizmente, um coloproctologista é uma especialidade difícil, tem poucos locais no Brasil, e talvez as pessoas só vão ter um contato com o coloproctologista através desse vídeo do YouTube comigo. E eu fico muito privilegiado e feliz de poder levar para você, que não tem a oportunidade de ter um especialista, de ser uma voz para você poder procurar, nem que seja você no Sistema Único de Saúde, um médico dizer, eu preciso de uma avaliação de um especialista. E até o próximo vídeo. E aí